Boa tarde, senhoras e senhores. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública destinada a debater o tema o processo de revisão do Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas. O requerimento para a realização deste evento é de minha autoria. Comunico a todos que o evento é transmitido ao vivo pela internet, está sendo gravado pela TV Câmara para ser exibido posteriormente na programação da emissora. Portanto, informo aos palestrantes, aos parlamentares e demais presentes que esta comissão promoverá um debate interativo nessa audiência pública por meio do portal É Democracia. Servidores desta comissão estarão encarregados de moderar os internautas cujas perguntas serão respondidas pelos nossos convidados ou parlamentares durante os debates. convido com muito prazer e muita alegria a senadora Vanessa Graziottini, presidente da Comissão Mixta de Mudanças Climáticas, para fazer parte da nossa mesa. Convido 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 A senhora Karen Kopp, diretora de licenciamento e avaliação ambiental da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Convido também Gustavo Redeman, coordenador geral de mudanças globais de clima do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Neilton Fidelis da Silva, assessor do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Carlos Ritzel, coordenador do Programa de Mudanças Climáticas e Energia do WWF. Bem, pelo avançado do nosso tempo, nós vamos passar direto pela ordem de inscrição a palavra aos expositores. Vamos, então, por até 15 minutos, dar a palavra à senhora Karen Kopp, diretora de licenciamento e avaliação ambiental da Secretaria de Mudanças Climáticas. Bom dia a todos e todas. Queria, em nome do secretário Carlos, que me agradeceu o convite para participar dessa audiência. Para nós é muito importante estar aqui nessa casa, que representa todos e todas, e discutir um tema tão importante quanto a mudança do clima. Trouxe aqui uma apresentação rápida. acho que o que vai importar mais no dia de hoje é a conversa e o diálogo com vocês. Eu entendo que esse aqui é um público qualificado, que também já tem conhecimento e informação sobre a legislação e o arcabouço institucional da política de mudança do clima. Aqui fica, então, como um slide de referência. Pode passar, por favor. Eu só destaco... Ah, acho melhor. Melhor. Aqui. Eu vou cair nessa escada, vou ficar aqui nesse canto. Pode ser? Não, aqui está bom. Está bom? Então, enfim, resgatando para vocês a nossa estrutura, a nossa rocha institucional, a gente tem um comitê intermissarial sobre a mudança do clima e o seu grupo executivo. O comitê intermissarial é coordenado pela Casa Civil e o grupo executivo pelo Ministério do Meio Ambiente. E esse é o, digamos, o grupo, o espaço de governança onde são tomadas todas as decisões sobre todas as iniciativas de mudança do clima. Hoje, a gente tem estruturas e arranjos próprios para cada um dos planos setoriais também. A gente tem nove planos setoriais previstos em lei e discussões em outros temas também, como adaptação, questões de rede ou até vinculadas ao nosso protocolo de Montreal, discussões sobre o zônio também, que tem seus arranjos e organizações próprias, mas que são parte da política nacional de mudança do clima. Pode passar, por favor. E sobre o aspecto específico da revisão, determinado em lei no decreto, que a revisão do plano nacional deve sempre anteceder a elaboração dos planos plurianuais. Esse é o decreto de 2010 e do seu lançamento, até a elaboração do plano plurianual, 2012, 2015. Não houve tempo de fazer a revisão do plano. Então, foi um espaço muito curto entre essas duas determinações. E aconteceu que a gente primeiro elaborou, então, o PPA 2002 e 2015, em que vocês sabem também que mudança do clima não era um programa de governo, e a partir do PPA 2002 e 2015 virou um programa institucionalizado. E o processo de revisão começou na sequência da elaboração deste PPA. Então, nessa primeira iniciativa, de fato, ele não aconteceu na ordem prevista aqui. E das próximas elaborações, ou seja, em 2014, a gente já vai corrigir esse timing para que faça conforme determinado em decreto. Pode passar, por favor. O grupo executivo começou o processo de revisão do plano ano passado. Na verdade, a partir de agosto, setembro do ano passado, começaram as discussões. Foram feitas várias oficinas internas, avaliações e debates temáticos sobre o plano e também, de uma forma geral, sobre a política. E agora a gente já está numa fase de redação bastante avançada, depois dessa discussão feita. E o cronograma que a gente tem é de fevereiro a maio. Esse mês a gente deve fechar a primeira versão interna em governo. Essa versão vem sendo debatida em reuniões no mínimo mensais do grupo executivo e, ao longo do mês, em várias reuniões específicas com outros subgrupos. Na verdade, a gente tem se encontrado até numa frequência maior, eu diria quinzenal. A gente também tem dialogado com o Fórum Brasileiro, que acompanha todas essas reuniões, para que, a partir do insumo recebido dos diálogos setoriais promovidos pelo Fórum, a gente também incorpore todas essas sugestões de críticas ao processo de revisão agora. Na verdade, é uma atualização, não é uma revisão. Então, para que, quando a gente vá para a consulta pública no segundo semestre, e esse é o calendário aqui, de julho a agosto, a gente já tenha incorporado, a partir da iniciativa do Fórum, parte dessas sugestões e críticas da sociedade representada no Fórum. Esse calendário está mantido. A gente espera, de fato, uma confirmação das datas do diálogo setorial, para que a gente possa receber esse insumo, mas na parte de trabalho de governo, está bastante avançado. Então, no segundo semestre, essa consulta pública formal vai ser feita nesses formatos eletrônica e presencial. Ainda não definimos como será operada a parte presencial, se talvez reuniões regionais ou algumas estaduais, a gente tem que definir ainda. Mas a expectativa é que até setembro a gente consiga consolidar todas as nossas contribuições, todo esse amplo diálogo, para que em outubro a versão final seja submetida ao Grupo Executivo e à Comitê Interministerial. Assim, a gente teria até o final do ano o Plano Nacional atualizado. Pode passar, por favor. Assim como quem acompanhou o processo de consulta pública dos planos setoriais no ano passado, a gente vai manter a consulta online via site do MMA. A gente teve um bom retorno dessa consulta, mas também vai, em conjunto com o Fórum, organizar a consulta presencial nesse mesmo período. Elas serão contaminadas. E é isso. Pode passar esse último slide. Eu queria agradecer. Como eu disse, acho que menos do que o conteúdo da política, nesse momento, acho que a gente tem que discutir e definir o processo, qual vai ser a melhor forma de adequar e receber todas as críticas e comentários. E eu estou aqui para reportar para o MMA e para o Grupo Executivo do Comitê Interministerial de Mudança do Clima as sugestões que os senhores ensinados aqui façam hoje. Muito obrigada. Obrigado. Karen, só antes da... A gente vai depois abrir para a discussão, mas só um esclarecimento assim, bem rapidamente. Essa versão, esse material, ele foi disponibilizado? Ele é público ou ele ainda é privado? Como é que está sendo... O material que é público é o plano atual, que é vigente. O documento interno de governo, esse calendário, sim, ele está no site, está divulgado no site da MMA, nas memórias de reuniões do Grupo Executivo. Não, não, não o calendário, mas a própria versão, o documento. Não, ela é interna, não, ela ainda é interna do Grupo Executivo. Ela não é divulgada ainda. Tá bom. Tem uma versão já. É, a gente está trabalhando nessa redação. Muito bem. Então, vamos passar, depois a gente vai voltar a discutir esse assunto e... Então, vamos passar ao segundo expositor, Gustavo Luedemann, Coordenador-Geral de Mudanças Globais de Clima do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Tem até 15 minutos. Bom dia a todos. Então, eu vou falar rapidamente algumas atualizações, na verdade, trazer a vocês algumas coisas que já precisam ser atualizadas, pensando no plano aqui na sua versão de 2008. A gente pode passar essa imagem. Então, estava bastante insipiente ainda a Rede Clima, no momento da divulgação da última versão. Então, a Rede Clima, ela continua sendo apoiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Na verdade, ela é uma iniciativa do Ministério. E a finalidade dela é exatamente conduzir ou fomentar pesquisa na área de mudança climática de uma maneira organizada. Ela não é exatamente um instituto que tem seus próprios pesquisadores, e sim, ela trabalha com diversas instituições, com várias, inclusive, várias instituições representam as subredes da Rede Clima. Acho que pode passar esse slide. Então, aqui é um mapa, certamente não dá para ler os nomes, mas estão mostrando que várias instituições espalhadas pelo Brasil inteiro coordenam subredes da Rede Clima. Então, são pesquisadores que são apoiados com Bolsa ou com também algum recurso de investimento para trabalhar nessa área. E isso é um trabalho coordenado. Existem reuniões entre os coordenadores das redes e a gente tem 13 redes hoje estabelecidas. Agricultura, biodiversidade e ecossistemas, cidades, desastres naturais, desenvolvimento regional, economia, energias renováveis, modelagem, oceanos, recursos hídricos, saúde, serviços ambientais dos ecossistemas e zonas costeiras. E estão agora sendo formatadas mais duas novas subredes, que são a distância da comunicação em mudanças climáticas e mudanças no uso da terra. Então, o que a gente espera dessa... O que a gente espera, não. O que a gente vem obtendo, na verdade, da Rede Clima são avanços no Inventário Nacional de Gáses de Efeito Estufa, um avanço nos trabalhos no modelo brasileiro que eu vou falar em breve e, até como consequência, os cenários de mudanças climáticas no Brasil. Então, a gente tem, inclusive, o downscaling com os seus dados regionais. Pode passar? Então, enfim, a Rede Clima, ela tem essa função de gerar conhecimento, conhecimento novo que é gerado dentro da Rede Clima e o foco em estudos de impactos, adaptação e vulnerabilidade para sistemas e setores relevantes, agricultura, subcultura, recursos hídricos, biodiversidade e ecossistemas, zonas costeiras, cidades, economia, energias renováveis e mudança do solo e saúde. Essa geração de conhecimento, depois, ela passa por fases integradoras. Inclusive, dentro da própria Rede Clima, se trabalha no modelo brasileiro. Esse modelo brasileiro, ele, na verdade, é um acoplamento, está em uma fase agora de acoplamento de modelo de química atmosférica, de oceano, de superfície. Agora, a gente está, foi lançado em dezembro, ou novembro, perdão, do ano passado. Fugiu agora o nome do modelo. E não está aqui no slide. Oi? Fugiu. Bom, o modelo de integrador do modelo de superfície. E a novidade, em relação ao que constava no plano anterior, no plano anterior, se falava do grande investimento que estava sendo feito no supercomputador, no Tupan. E as novidades que a gente precisa estar refletidas agora no plano, é que agora nós, na verdade, já estamos girando modelos que, inclusive, vão aparecer no próximo relatório do IPCC. Então, o Brasil, pela primeira vez, está colaborando com os cenários nos relatórios do IPCC. Então, a outra fase integradora também acontece com o painel brasileiro. O painel brasileiro também é um, a gente poderia dizer que é um downscaling do IPCC para o Brasil. Nele também é uma fase integradora em que o conhecimento desenvolvido dentro da rede de clima, mas não só, não limitado a esse conhecimento, é, mais uma vez, compilado. E o painel brasileiro também é apoiado, faz parte das atividades do NCT e o apoio ao painel. E pode passar. E algumas outras coisas que são absolutamente novas, que estão iniciando agora. Então, na verdade, isso também entra como ações em andamento. O sistema de monitoramento e observação dos impactos das mudanças climáticas é um programa no PPA 2012-2015, cujo objetivo é a geração e disponibilização de informações sobre os impactos das mudanças climáticas nos sistemas ambientais e socioeconômicos. Planejamento de políticas e instrumentos nacionais para o aumento da resiliência desses sistemas. Então, aqui a gente não está trabalhando com geração de informação nova, na verdade, também não é exatamente uma compilação. Aqui, o que a gente está tentando trabalhar é, porque no modelo, a gente coloca o que a gente consegue minimamente prever em termos de causa e efeito e a gente tenta jogar isso em sinais futuros. Mas, mesmo os modelos, eles precisam ser validados com observações empíricas. Então, a ideia desse sistema de monitoramento é exatamente a observação empírica de fenômenos que possam estar ocorrendo por conta das mudanças climáticas e ele trazer essas informações à tona e, enfim, deixar essa informação disponível também para a validação de modelos e para a tomada de decisão por conta de nós estores. Bom, enfim, probleminha técnico. Tentar lembrar o próximo slide para eu continuar falando. Eu falei agora do sistema brasileiro. Eu vou adiantar... Outro avanço que está tendo é que existem diversas melhorias que estão sendo feitas na comunicação nacional do Brasil à Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. O inventário nacional, por exemplo, ele vai melhorando a cada vez que ele é elaborado. Vão sendo feitos recálculos com base em informações mais atualizadas, inclusive dos anos anteriores. Então, a série de dados que vem de 1990, do primeiro inventário para cá, ele vai sendo corrigido. E isso vai tornando, na verdade, de inventário em inventário, vai se tornando um trabalho cada vez mais complexo guardar todas as inversões. Porque a gente publica em documentos oficiais do Brasil na comunicação nacional quais eram nossas emissões em 1990, quais eram nossas emissões em 1994 e por aí vai. E agora, de repente, as emissões que a gente vai disponibilizar para esses mesmos anos, na verdade, não vão exatamente corresponder porque eles vão passando exatamente por correções. Então, a gente precisa fazer uma base de dados capaz de guardar todas essas versões e com todas essas correções, com as explicações, quais foram os fatores de emissão que foram recalculados. E tudo isso necessita de uma estrutura de TI bastante complexa. Essa estrutura está sendo desenvolvida, então, como uma base de dados, uma plataforma de acesso a esses dados de inventário. Então, essa é uma outra melhoria que está em andamento. E, finalmente, agora sem os slides, eu não sei se eu não esqueci nada. Também, eu gostaria de anunciar também que vai ser lançado, se tudo correr bem na Comissão Mista de Mudança Climática, um projeto que tem financiamento do Global Environmental Fund, o GEF, para trabalhar uma modelagem bastante complexa de cenários futuros de emissão com base nos nossos possíveis esforços de mitigação em determinados setores da economia. Então, é um trabalho, deputado, que a gente tenta verificar se tal setor tiver utilizado, fizer um esforço para alterar essa tecnologia para uma tecnologia X, qual seria, então, o ganho em termos de redução de emissão e quais seriam os impactos econômicos, não só em termos de produto, de PIB, mas qual seria o impacto também em termos de geração ou perda de empregos, qual seria, enfim, os diversos indicadores econômicos que seriam afetados por conta dessa estratégia que a gente utilizaria para mitigar emissões de casos de efeito estufa. Então, é um instrumento que a gente está construindo para a tomada de decisão e que ele deve durar três anos e será lançado agora, se nada falhar, na nossa agenda, no dia 23, na Comissão Mista de Mudança Climática. Então, era isso que eu tinha para apresentar e estou à disposição para as questões no momento adequado. Muito obrigado. No final, nós faremos o questionamento. Registro a presença do presidente da Comissão, deputado Pena, deputado Sequis também já estava aqui, vai mais tarde apresentar o relatório. O deputado Pena, que é o nosso presidente da Comissão, tem outros a fazeres e deixou a presidência e a coordenação desse trabalho aqui na mão do vice-presidente, que sou eu o autor do requerimento. Então, nós vamos dar sequência, registrando essa presença ilustre, a nossas exposições, chamando o Gustavo Ledeman. Ou não, esse já foi chamado, é o Nathan Fidelis. Assessor no Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Até 15 minutos. Bom dia a todos e todas. Agradecer ao vice-presidente da Comissão pelo convite. Na verdade, o convite, desculpa, foi feito ao professor Luiz Pinguari Rosa, que é o secretário executivo do fórum, mas devido a fazeres como diretor da COP também, eu estou aqui na difícil missão de representá-lo pelo símbolo que o professor Pinguari é. E ele já teve na nossa comissão, já teve em uma audiência pública nossa aqui. Isso, isso. Ele viria mais bom. De última hora, ele teve que mudar a agenda. E eu estou aqui. Na verdade, eu queria brevemente, eu sei que muita gente já conhece aqui do que é o fórum, então, de forma muito sintética, colocar o que é o fórum nesse cenário. Para mim, é sempre difícil contextualizar o fórum, porque ele é um espaço criado por decreto presidencial, que tem a presidência da República como presidente desse espaço do fórum, mas, por outro lado, temos toda uma liberdade, ou seja, temos o presidente da República, a presidência da República como presidente, mas não somos um quadro institucional da carreira do Estado. Então, isso nos dá uma flexibilidade maior de dialogar de forma muito tranquila com todos os outros setores da sociedade. Talvez tenha sido isso a grande possibilidade do fórum ter sido um ator importante na consolidação da Política Nacional de Mudança do Clima e também do plano. Só para a gente recordar, o plano que hoje está em vigência, ele nasce de uma demanda do presidente da República ao fórum no seguinte questionamento. O professor Pingeli, você devia mobilizar o fórum para que apresentasse algumas propostas. À época se falava de enfrentamento à mudança global do clima. E aí, no fórum, nós fizemos uma série de reuniões, onde, como resultado, apresentamos à presidência da República uma proposta para a elaboração do Plano Nacional de Mudança do Clima, que foi encampada pela presidência da República, e no ano seguinte, em 2007, tivemos aí a primeira versão desse plano. Na construção dessa versão do plano, o fórum também teve uma participação importante, porque, através dos diálogos setoriais, nós conseguimos fazer essa conexão, esse diálogo com vários setores da sociedade. Ao todo, deputado, foram em torno de 28 reuniões que levamos para essa proposição. Bom, nesse processo atual, o fórum vai reeditar esse conceito, essa metodologia dos diálogos setoriais, na perspectiva de conversar com qualquer setor da sociedade que se ofereça, que se disponha a discutir. Não tem restrição de setor, não tem restrição de discussão. Na verdade, o próprio funcionamento do fórum tem levado alguns setores a ter um certo destaque na atuação. O caso da Observatória do Clima, o FBONS, a CNI, as centrais sindicais. Quer dizer, existem alguns atores que estão no nosso cotidiano de construção e eles ficam mais fáceis de você promover essa interlocução. Então, nesse processo que a gente tem estruturado, é garantir ou viabilizar a participação da sociedade, na toda a sua dimensão, no processo de construção e de acompanhamento também disso. se entendeu isso numa reunião feita pelo fórum em março, que esse processo deve contemplar os avanços no arcabouço do tema da mudança climática no Brasil desde o lançamento da versão do plano que está em vigência. Também absorver, nessa nova versão, o impacto geopolítico dos objetivos que esse plano já tem, porque se percebe que qualquer ação tomada na mudança do clima, ela repercute muito amplamente em vários outros setores da sociedade. E vice-versa. Quando a gente pega a lei de mudança do clima, ela diz que todos os novos planos e outros processos regulatórios devem estar dialogando com o plano de mudança climática. Então, isso é um desafio, fazer essa conexão das políticas públicas outras com o plano. E como a gente, nesse novo plano, nessa nova versão, nessa atualização, a gente consegue captar isso e deixar mais transparente no texto. Também verificar de forma efetiva as possibilidades de implementação das ações definidas no texto. Eu lembro que o Fábio Fredman sempre discutia que a gente tinha que ter muito cuidado com a elaboração de proposições para que não se tornasse uma frase bem típica dele. Apenas manchas pretas num papel branco. Então, a gente tem que ter proposições que sejam factíveis. E aí, o Fórum está discutindo nessa possibilidade. As interfaces desse plano com os instrumentos ou com as regulamentações ou com as ações de caráter regionais. Então, isso é um desafio que se tem. A CARE, eu acho que está nesse grupo de interlocução federativa com os outros entes estaduais para exatamente também ter essa sinergia com as políticas estaduais e municipais. E também, que eu me há para identificar nesse processo os principais obstáculos de serem superados na elaboração e também na execução do que vai definir o texto. Então, creio que isso é o grande plano de fundo para a condução desses diálogos. Bom, as etapas, repetindo um pouco o que a Karen falou, o JEC, o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima é o órgão que tem, quer dizer, o espaço que tem o mandato para tomar as decisões finais do que foi proposto para o texto, sob a batuta, sobre carregar o piano do JEC e o fórum nesse processo de receber essas percepções da sociedade e encaminhar para o JEC. Pode passar. Bom, aí é o cronograma que a gente tem, quer dizer, o planejamento tem que ser muito flexível. A gente planeja, conversa com os atores e vê. Inicialmente, nós pensávamos em fazer esses diálogos no mês de maio, de abril e maio. A realidade, o cotidiano das entidades, os diversos ações que são necessárias, está um pouco impedindo que seja abril e maio. E a gente colocou o verde aí, Karen, que é a tentativa da gente também expandir esse processo de diálogo até o mês de junho. E eu vou explicar por quê no próximo quadro. Pode passar. Não, isso a gente já passou. O próximo. Bom, por quê? Estamos no processo de discussão de alguns setores presentes no fórum. O que a gente já tem hoje, já confirmado para executar esses diálogos, e com uma outra diferença do que a gente está querendo, inclusive para as outras entidades que a gente for dialogar. Não adianta marcarmos uma reunião do fórum para discutir o plano, se não houver, na base desse setor, uma discussão prévia disso. Então, o que a gente está levando, a gente está sempre fazendo os contatos e já colocando que o grande documento que tem hoje, é o que a gente tem disponível, é a versão em vigência do plano. Então, a gente está pedindo que as entidades se debruzem sobre esse plano, identifique lá nos sete objetivos do plano qual aquele que o setor mais se identifica, para que daí você tenha essa possibilidade de gerar proposições ao plano. Então, o que está acontecendo com o setor dos trabalhadores, nós temos um contato mais direto com a Confederação Sindical das Américas, que realizaram semana passada uma primeira reunião de trabalho onde foi distribuído o documento. Dia 20, nós vamos também ter uma reunião de trabalho para maturar, para ler esse texto, identificar o que eles querem como mais específico para a discussão, porque o texto é mais amplo. E se no dia 28, aí teremos uma reunião mais ampliada com a CSA, creio que a gente conseguiu, via CSA, mobilizar todas as centrais sindicais. Então, dia 28, nós vamos fazer esse diálogo setorial, que é uma coisa mais litúrgica, é um ato mais solene mesmo, de receber essas contribuições a levar para o GEP. Bom, no dia 10, também já fechamos com o Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, que agrega diversas associações de geradores, de distribuidores, de atores no setor de transmissão, e vamos fazer no Rio, no dia 10, esse diálogo. Exatamente também a CMAG está distribuindo o plano e levando a seus associados, que o importante é fazer uma leitura desse plano anterior, que é o documento que a gente tem. A Karen falou de um documento que está sendo construído no JET, mas é um documento que está em processo, então a gente não tem esse documento para discutir, e o nosso documento é o plano, e teoricamente é aberto para toda a proposição dele. Bom, vamos fazer também uma discussão com o CEDED, com um enfoque maior no setor financeiro, que é um setor que também está muito presente no Fórum, no dia 17, no Rio de Janeiro, com a mesma ideia de ali ser um momento de finalizar um processo. Na verdade, essa reunião não deve ser o início e o fim no mesmo dia. Ela finaliza uma primeira etapa de proposição. A CNI, que está a data mais difícil, por que a CNI colocou dia 28? Porque a CNI tem na sua estrutura grupos dedicados a essa discussão. E vai haver em São Paulo um grande encontro desses setores que estão na CNI, e nada mais racional de você, inclusive, melhor ao qual é o recursos, que essa reunião fosse feita dia 28. A nossa data mais limite seria em São Paulo, para a gente também receber as proposições da CNI. Bom, temos uma parceria muito forte entre o Observatório do Clima e o Fórum Brasileiro de Mudança Climática. Incluso nós teríamos, inicialmente, o primeiro diálogo setorial seria com essas duas grandes redes, aqui em Brasília, no dia 8. Mas, por uma decisão conjunta das duas redes, eles optaram por adiar esse diálogo, e aí eles vão explicar exatamente hoje aqui, o Carlos Rito deve falar nisso, por que desse adiamento não me cabe. E tem alguns outros setores, que a gente também já está num processo de discussão, que dá para não estar fechado, a gente está tentando um diálogo com o painel brasileiro, e aí tentando alucinar todo o pensamento científico nacional, a rede de clima também. A cirurgicultura também é um parceiro histórico, no plano inicial também foi, com a Bras, a gente está também, possivelmente essa reunião será em Minas Gerais, também com o setor de pesquisa, um setor de entidade que trabalha com a questão do uso do solo, juntamente com o IPAM. O outro, é porque a gente deixa aqui, o apelo que qualquer setor nos procure, a gente tenta fazer esse diálogo. Então, nós estamos abertos para qualquer, a reunião depende do tamanho, não é isso, a gente está aberto para discutir, e escutar todas as entidades, e setores da sociedade, que tenham disponibilidade de discutir. Uma grande dificuldade é que nós não temos recursos financeiros para bancar essas reuniões, isso para alguns setores dificulta um pouco, a gente reconhece, mas é a realidade que a gente tem. O próximo. Bom, e aí só finalizando, um pouco do que o Karen falou, passado esse processo, nós vamos entregar, de forma sistematizada, sem fazer juízo de valor nenhum, só das contribuições, só simplesmente juntando aquilo que tiver uma conexão, e entregar para o JEC. Depois o JEC vai avaliar se incorpora ou não no documento que está sendo redigido, finalizado o documento, aí teremos uma segunda etapa de consulta. E aí já é uma consulta que vai seguir o ritual, mais formal do Estado, serão consultas públicas presenciais em cinco regiões brasileiras, e a gente entende que isso consegue levar a discussão para um espaço maior de que o eixo Rio, São Paulo, Brasília, então a gente vai tentar, vai tentar não, nós vamos fazer as consultas públicas e uma por região, e isso entre agosto e setembro, como já falou o caso. Bom, de forma geral, é esse, né? O apelo é isso, a gente está pedindo também que aquelas entidades que têm interesse de discutir o plano, que entrem em contato com a gente, que a gente está aberto para levar essa discussão ao país inteiro. Obrigado. Obrigado. Vamos passar agora ao último expositor, Carlos Ritchie, o coordenador do Programa de Mudanças Climáticas e Energia do WWF Brasil. Até 15 minutos. Ok. Bom dia a todos. Muito obrigado, deputado, pelo convite para participar desse importante debate. Em nome do senhor e do senador Avanê, eu cumprimento a todos na mesa, todos os presentes, aqueles que nos acompanham através da TV Câmara e de outros meios como a internet. É fundamental discutir esse processo e gostaríamos daqui de estar discutindo talvez um pouco mais o processo, o conteúdo, o tema de mudanças climáticas, mas, como a Karen mencionou, é importante fazer reflexões sobre o processo. Aqui eu estou representando o Fórum Brasileiro de Organizações Não-Governamentais e Movimentos Sociais, F11 e o Observatório do Clima. São redes que representam mais de 700 organizações da sociedade civil. Então, essas organizações, essas redes, estão muito preocupadas com o processo da forma como ele se apresenta. Gostaríamos muito que hoje aqui estivesse presente um representante da Casa Civil, que é, de fato, o Ministério da Casa Civil é o grande guardião das políticas de clima do país, é quem coordena o Comitê Interministerial sobre Mudanças do Clima, mas, mesmo eles não havendo um representante aqui, hoje, pela manhã, as duas redes, a Fiboncio e o Observatório do Clima, protocolaram, junto à Casa Civil, uma carta que expressa a nossa profunda preocupação com a falta de cumprimento de uma série de compromissos estabelecidos pela lei em termos do próprio processo de revisão do Plano Nacional de Mudanças do Clima e nós gostaríamos de compartilhar com todos aqui presentes. Esperamos que, é uma carta endereçada à Ministra Glaze Hoffman, que não tem sido muito vocal, infelizmente, sobre o tema e que é um tema bastante estratégico. Até a presidenta Dilma, enquanto era ministra da Casa Civil, falou muito mais sobre mudanças do clima que a ministra Glaze Hoffman. Por favor, próxima. Bom, o que era o Plano Nacional de Mudanças do Clima de 2008? Bom, isso aqui era o objetivo geral. Identificar, planejar, coordenar ações para mitigação e adaptação às mudanças climáticas no país. Aquele plano não fazia isso. próximo, por favor. Ele, apesar de representar um passo bastante importante num momento crítico para as discussões nacionais e internacionais sobre o clima, ele foi desenvolvido antes de termos um direcionamento estabelecido pela política nacional, por uma política nacional de mudança sobre mudança do clima. Ele não é, de fato, um plano de ação estratégico baseado, que nos leve a um processo de desenvolvimento baseado em baixas emissões ou reduções continuadas de emissões de gás de efeito estufa, não é o grande plano de desenvolvimento do país. Ele contém muitas, e continha, já em 2008, muitas ações em andamento sem clara coordenação e poucas novidades. Ele não definia, na época, uma estrutura clara de governança, papéis, responsabilidades sobre as ações serem implementadas e nem como seriam financiadas determinadas ações. Próximo, por favor. O plano não tinha metas, ele tinha alguns objetivos específicos. Apesar de específicos, se a gente olhar, fomentar, buscar, fomentar, buscar, fortalecer e procurar, de específico isso não tem nada. O que existia, talvez, de mais específico dentro dos objetivos do plano era um plano que tinha um prazo, uma meta para se atingir em determinado prazo e que era eliminar a perda líquida de cobertura florestal no Brasil até 2015. Esse era o único objetivo que nós podemos considerar realmente específico. Próximo, por favor. Bom, o plano, ele previa que seria implementado através do SIM ou do GECS um processo de monitoramento e avaliação do mesmo, que deveria ser coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, vou me ater muito aqui na apresentação a elementos que estão na legislação que é em cima daquilo que o governo deveria fazer e não fez que nós hoje cobramos os compromissos e por isso, é por essa razão, Neito, que nós não nos consideramos de fato, não só a sociedade civil, organizações não-governamentais, movimentos sociais capazes de fazer uma reflexão com conteúdo sobre o processo de revisão. Nós não temos elementos mínimos para que esse processo seja conduzido como ele está. É preciso reformar o processo, fortalecer, cumprir compromissos anteriores para que esse processo seja viável. Próximo, por favor. Legislação, decreto. Alguns elementos da legislação em vigor, principalmente o decreto 7390, que eu lamentava a política nacional sobre mudança do clima. Teríamos essa série de planos setoriais que deveriam ser integrados ao plano nacional. Nós esperávamos aqui hoje estar discutindo o plano nacional já com a integração feita a objetivos do plano de 2008 que tratam de temas comuns a objetivos dos planos setoriais que foram discutidos ao longo desses últimos anos e não existe nenhum exercício de harmonização. Isso não deveria ser feito como recomendação nossa sociedade. Deveria vir do governo já esse exercício, um resultado, um esboço desse exercício inicial para que a gente pudesse avançar no processo de revisão. As revisões, como a Karen mencionou, deveriam ser realizadas antes do, previamente, a definição dos planos plurianuais. Isso não aconteceu, mas isso não nos impede agora, mesmo que o próximo plano plurianual seja discutido em dois anos, não nos impede agora de fazer uma grande reflexão. Para tornar o plano estratégico, a gente não tem apenas que cumprir a lei, mudanças climáticas é um tema estratégico para o país, apresenta riscos para o país. Somos muito vulneráveis, a gente não precisa relatar que é sério de eventos climáticos extremos que têm demonstrado como somos vulneráveis às mudanças climáticas. E tem inúmeras oportunidades que nós estamos perdendo, estamos vivendo países, grandes países em desenvolvimento, investindo muito mais em tecnologia limpa do que o Brasil, muito mais em tecnologia de baixo carbono do que o Brasil, e a gente está perdendo oportunidades tentando nos prevenir de, talvez, de compromissos maiores. E, para nós, a gente pode fazer muito mais. Próximo, por favor. Bom, a regulamentação do plano previa que cinco planos setoriais, ou três planos setoriais, mais os planos de combate ao desmatamento na Amazônia do Cerrado, eles contribuíram para o atingimento das letras de 2020. Próximo, por favor. E, havia prazos no plano. O primeiro prazo foi, era de dezembro a 15 de dezembro de 2011, para a conclusão de todos os planos setoriais, segundo prazo, 16 de abril de 2012. Próximo, por favor. Além disso, havia o compromisso de governo, também no mesmo decreto do artigo 11, de publicação de estimativas anuais de emissões de gás de efeito estufa, o que deveria notear uma reflexão sobre o plano. Além disso, que estabelece a legislação em vigor, próximo, por favor. O que o governo disse que faria ao longo dos anos? Por favor. Pega uma apresentação do então secretário de Mudanças Climáticas, Qualidade e Ambiental do Ministério do Ambiente de 2011, que falava sobre reflexões do que poderia e deveria ser a revisão do Plano Nacional de Mudanças Climáticas. O plano deveria ser capaz de realizar uma amarração entre planos setoriais. O uso da terra, por exemplo. A gente tem pelo menos cinco planos lidando com o uso da terra e muito pouca conexão entre eles. Não é só combate a desmatamento na Amazônia e no Cerrado. O plano de agricultura lida com isso. O plano de energia lida com isso. O plano de siderurgia lida com isso. E mesmo o plano da indústria, que tem um componente de papel e celular, também lida com isso. Como isso se harmoniza? Como a gente cria sinergia, coordenação? Isso não existe. mas o secretário do Ministério do Ministério do Ambiente estava refletindo isso que deveria surgir como resultado desse processo. Deveria identificar as lacunas, sobreposições, viabilizar os processos de monitoramento e apontar caminhos para processos futuros. Longo prazo, um olhar de longo prazo. A gente está olhando para 2020, nossas metas de agora e os processos internacionais já nos fazem, nos deveriam levar, refletir sobre o que vem depois. Pensar em 2050. Próximo, por favor. Além disso, deveriam ser indicadas as ações que integram e deveriam integrar o Plano Nacional com outros planos de governo. Isso é fundamental. Como eu mencionei, o Plano Nacional de Mudanças Climáticas não é o principal plano de desenvolvimento do país, mas é um plano de desenvolvimento. Deveria estar harmonizado com todos os grandes planos de desenvolvimento do país, entre eles o PAC, nossos planos de expansão de infraestrutura, expansão da geração de energia. Seria fundamental que isso acontecesse. Esse processo, isso é o que também a sociedade civil, FIBONS e o Observatório do Clima esperavam desse processo. Além disso, deveria promover essa visão de longo prazo. Próximo, por favor. E estabelecer um cronograma. Dentro desse cronograma, eu chamo atenção para um outro elemento que é fundamental para uma revisão do plano, que é a avaliação do plano. O que aconteceu de 2008 para cá? Passaram-se cinco anos. Cinco anos, em cinco anos, a gente consegue ter um balanço daquilo que a gente, como evoluímos a partir daquilo que nós nos comprometemos a fazer. Nós tínhamos metas, algumas metas claras, alguns objetivos mais específicos, outros menos, mas muita coisa aconteceu no país. O próprio governo realizou muita coisa. Vocês apresentaram elementos super importantes, essa discussão de adaptação que vai começar a ser realizada. Esse projeto financiado pelo GEF, que deve orientar a discussão, talvez, do próximo, versão do Plano Nacional, é de extrema importância. Mas a gente precisa avaliar o que aconteceu em todos os setores do país. Tem, alguns dos objetivos tratam de melhoria da eficiência em todos os setores da economia do Brasil. O que aconteceu desde então? A gente tem que fazer essa avaliação, tem que refletir sobre isso. Isso é fundamental para que a gente pense na próxima versão do Plano Nacional. Sem isso, não temos como discutir uma versão de um novo plano que talvez, ao invés de se tornar um plano estratégico, ele se torne mais uma nova lista de ações, boas ações, importantes ações, mas que não transformam o plano num plano estratégico. Próximo, por favor. Pode passar? Bom, além disso, a ministra do Meio Ambiente, reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, na presença da presidenta Dilma, em 4 de abril de 2012, ela disse que, até o final do ano passado, seriam disponibilizados todos os planos setoriais para a sociedade brasileira. Planos setoriais que haviam sido discutidos entre o final de 2011 e 2012. Além disso, faltava o plano de siderurgia, que vem sendo discutido desde 2010 e até hoje ninguém viu a sua versão final. Então, nós temos o plano de siderurgia, indústria, transporte, saúde e mineração, eles não foram disponibilizados. Como nós podemos discutir a revisão de um plano nacional de mudanças climáticas, que, de acordo com a lei, deveria incorporar os planos setoriais, se a gente não tem acesso aos planos setoriais? É um elemento básico para o processo de revisão. Próximo, por favor. E eu trago aqui, por último, daquilo que o governo disse que faria, um recente do GECS, em que o representante do Ministério das Relações Exteriores falava que a atualização, de fato, a gente não pode sugerir que a presente atualização seria a etapa meramente provisória de revisão. A atualização representa uma revisão completa e profunda. Não é só a sociedade brasileira, a sociedade civil, a UFBOL, observatória do clima que tem essa expectativa. Dentro do governo, tem pessoas também que esperam desse processo muito mais do que ele pode entregar como ele está organizado hoje. Próximo, por favor. O que o governo se propôs a fazer no processo de revisão? Nesse processo que está apresentado agora. Então, apesar do representante do Ministério do Meio Ambiente vocês aqui presentes, vocês, a Karen e o Gustavo, demonstraram profundo comprometimento com ações que sustentam as políticas de clima, de fato, o processo, ele foi reduzido dessa grande expectativa de uma boa revisão do plano para um processo de atualização. Atualização com vistas de uma versão mais concisa, de caráter mais operacional, que contém que ao máximo proposições é um dos diálogos setoriais. Isso todo mundo quer. Mas e o conteúdo básico para que a gente faça? E as condições básicas para que a gente, através dos diálogos setoriais, possa fazer contribuições importantes para esse processo? Nós não temos. Foram definidos ou sugeridos sete diálogos setoriais com essa liberdade que o Neonito mencionou para que outros setores possam discutir. O prazo em tese seria até 3 de maio. O Neonito está dizendo que pode se estender, espera-se que se estenda até junho, mas a questão não é prazo, não nos falta tempo, nos falta base, nos falta informação, nos falta conteúdo. Próximo, por favor. O que o governo, então, não fez até agora? Não apresentou a versão do plano integrando os planos setoriais, harmonizando esses planos? Não é basta colocar o plano de 2008 em uma série de anexos. A gente tem que harmonizar os objetivos do plano nacional com os objetivos dos planos setoriais. É preciso harmonizar algumas coisas. Como eu mencionei, o tema de uso da terra é tratado em diferentes planos. É preciso harmonizar, coordenar, criar sinergia para que não haja pediço de recursos nem determinados processos caminhando numa direção e outros em outra. se falarmos sobre o tema de energia e outros temas, a gente vai chegar à mesma conclusão. Nós não temos, novamente, cinco planos setoriais à nossa disposição para qualquer reflexão. Isso é... O processo de consulta pública desses planos, de quadro desses planos setoriais, indústria, transporte, imeração e saúde, foi concluído em agosto do ano passado. Até hoje, a sociedade civil, sociedade brasileira, não teve acesso ao resultado desse processo. e nós sabemos que isso vem sendo discutido, já foi objeto de análise pelo SIM e não sabemos por que o processo de revisão do plano começa sem que a gente sequer tenha acesso a esses planos. Em 4 de abril deste ano, o Observatório do Clima encaminhou uma carta para a ministra Iglesias e Rófamo cobrando isso. Nós ainda não tivemos resposta a essa carta. Já faz mais de um mês nem acesso à versão dos planos, a versão final dos planos, nem a resposta a essa carta. Bom, não houve a publicação do relatório de avaliação do plano nacional. Isso é fundamental. O que a gente fez de bom? O que não deu certo? O que não deu certo? Isso é crítico. Não existe uma metodologia muito clara. Está muita liberdade para os setores dialogarem, avaliar, ler o plano de 2008 e dizerem o que criar, visões ou fazerem recomendações para o plano de 2008. A gente precisa de muito mais objetividade. E, assim, além de tudo isso, não houve se quer a oferta de um suporte mínimo. Por exemplo, o diálogo da sociedade civil. O governo disponibilizar uma sala em Brasília ou em qualquer outra cidade, um espaço que possa congregar. O que eu mencionei, só essas duas redes aqui representam 700 organizações da sociedade civil. Se tiver um terço dessas organizações participando do processo, não vai caber nessa sala, não vai caber na sala de qualquer escritório de nenhuma dessas organizações. essa estrutura mínimo é também importante. Pronto. Quais são as nossas expectativas para que o governo faça e repense esse processo de revisão e o torne, de fato, um processo estratégico? Precisa definir um novo processo. Esse que está não servirá aos interesses do país. Tem que ser adequado e consistente para revisão e não uma mera atualização do plano. Tem que estabelecer essa metodologia clara, com orientações e diálogos setoriais e precisamos disponibilizar aqueles elementos que a gente não tem. O relatório de avaliação do plano, planos setoriais que não foram apresentados, a integração dos planos ao plano nacional com harmonização, todos os planos setoriais com o P.U. no mínimo definido em lei, lembrando que a legislação em vigor também define elementos básicos que deveriam estar na estrutura de cada um dos planos. Vários planos setoriais não têm indicações, não têm metas, não têm metas progressivas. A legislação define que, se eu não me engano, a cada três anos deve-se ter metas intermediárias, objetivos intermediários de redução de emissões. Muitos dos planos não apresentam isso. Então, é fundamental harmonizar, trazer tudo para o mesmo patamar, o mesmo nível. Há alguns planos muito bem estruturados e outros precariamente estruturados. Há outras políticas que foram apenas batizadas de planos de mitigação. Há muito pouco de adaptação. a gente sabe que vai esse esforço importante, mas os planos setoriais seriam em tese planos setoriais de mitigação, adaptação dos mudanços climáticos. Você mencionou, Karen, a estratégia nacional de RED, é fundamental trazer a perspectiva de como, o que esse processo pretende entregar para a lógica do plano nacional também, porque ele dialoga com vários planos e agrega muito valor a isso. Próximo, por favor. Você precisa das estimativas anuais de gás de efeito estufa. A gente sabe que essas estimativas estão prontas por parte do governo. Sabemos que o MC trabalhou bastante para que tivéssemos essas estimativas. E o que nos parece é que existe hoje algum trave político para que esses números sejam disponibilizados e de cuja natureza nós desconhecemos. Mas isso é fundamental. E a gente precisa de condições mínimas para que esse debate aconteça. Próximo, o favor. Bom, a gente não tem tempo a perder. A gente está chegando nos 400 partos por milhão de CO2 na atmosfera. Isso é a última vez que isso aconteceu nesse planeta foi num período aproximadamente entre 3,2 milhões e 5 milhões de anos atrás. A espécie almoçátona não existia nessa época. A gente está muito próximo do limite, caminhando muito próximo do limite para ultrapassar o aquecimento global acima do nível de 2 graus considerado seguro em certa medida pelos cientistas e se não agirmos rápido olhando estratégicamente sobre a questão de mudanças climáticas vamos perder o bonde da história e o país vai pagar muito caro pelas consequências daquilo que a gente vai sofrer e pelas oportunidades que nós vamos perder. sociedade civil espera que o governo e que a casa civil seja capaz por isso a carta ministra do Rio seja capaz de melhorar muito esse processo ofereça condições aos diferentes ministérios para fazer muito mais e de maneira muito mais coordenada daquilo que eles estão fazendo hoje. Isso é fundamental. Tem que trazer a discussão de mudanças climáticas para o centro do processo de tomada de decisão desse país. A gente tem trilhões de investimentos em infraestrutura energia agricultura indústria e muito pouco disso hoje é vinculado a padrões de sustentabilidade e de produção baseada em baixas emissões de tabunga. São muitos trilhões de reais que serão investidos nos próximos 10 a 15 anos no país e nenhum centavo de isso. São muito pouco desses recursos vinculados a esses padrões. É fundamental trazer isso para o centro de tomar as decisões. Nos parece hoje que a discussão sobre políticas de clima apesar de todo o esforço de muitos ministérios de muitos fatores ela ainda é marginal no centro de tomada de decisão. Por isso talvez a ministra Glaze fale menos sobre o tema do que a sociedade brasileira espera. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Bem, nós agora eu passo a presidência dos trabalhos à senadora Vanessa que é presidente da comissão de mudanças climáticas do congresso nacional para que ela conduza o restante dos nossos trabalhos. Faremos a comissão conjuntamente, viu? Aliás, a gente tem procurado fazer um grande esforço no sentido de reunir todas as comissões tanto do Senado quanto da Câmara nos debates relativos ao meio ambiente. Nós temos a comissão de meio ambiente da Câmara dos Deputados, a comissão de meio ambiente do Senado Federal e a Comissão Lista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional. E, além disso, nós temos a Frente Parlamentar Ambientalista que é presidida pelo deputado Zequinha Sarney. A vantagem é que todos os membros da comissão Lista de Mudanças Climáticas no geral participam também das comissões de meio ambiente de cada casa. Então, essa integração para que a gente não dissesse esforços é muito importante porque o objetivo de todas essas frentes é exatamente o mesmo. Então, muito do que foi dito aqui já está previsto para as nossas próximas reuniões. Vamos ter um lançamento por parte do Ministério de Ciência e Tecnologia do plano que estão farão do estudo. Teremos na semana que vem um importante debate sobre o WED na comissão. Enfim, então, eu quero dizer desse nosso esforço. Eu estou na comissão dos trabalhos desse ano, o vice-presidente da comissão de mudanças climáticas é o deputado Serro, que aqui está, e o nosso relator, o deputado Zé Quia Sarney. Em relação ao debate, eu vou passar a palavra primeiro, até para apresentar um relatório de uma viagem que fez a BOM, em relação ao painel sobre mudanças climáticas, ao deputado Serquise, mas antes disso, eu gostaria de fazer algumas observações. Doutor Carlos, primeiro dizer que nós, e eu tenho convicção que não falo por mim, eu falo por todos os membros da comissão, nós temos exatamente a mesma opinião de vossa senhoria. Acho que não é do nosso conhecimento sequer o texto básico, o novo texto para a revisão do Plano Nacional de Mudanças Climáticas. Então, doutora Karen, nós precisamos ter acesso imediatamente a isso. Não dá para chegar, esperarmos chegar o segundo semestre e aí a gente ter acesso a esse texto, porque nós debatemos semanalmente a matéria aqui. Então, acreditamos que pudemos em diálogo com a sociedade, com as entidades não governamentais, com os próprios parlamentares, contribuir também para esse processo. Então, já fica aqui nós formalizaremos em nome da comissão, o senador Zequinha falava isso, essa solicitação para que a gente possa ter o acesso a esse texto, o novo texto básico que está sendo debatido no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. Da mesma forma, os planos setoriais nós consideramos também de extrema relevância e importância. Eu gostaria que diante da intervenção do doutor Carlos, que a senhora posteriormente alguma abertura de algumas intervenções que nós teremos, e faremos duas ou três intervenções, a intervenção é antes de passar devolver a palavra à mesa, mas que a senhora falasse sobre a intervenção do doutor Carlos em relação principalmente aos planos setoriais. E antes de passar a palavra ao Cirquiz, devolvo a palavra ao nosso relatório do doutor Carlos Presidente, só para pedir ao deputado que em nome da Comissão de Meio Ambiente assuma que a presidência também conjunta, já que eu fui chamado na presidência do Senado para uma reunião com o presidente Renan. Inclusive, para minha surpresa e agradável surpresa, o assunto é pagamento por serviços ambientais. Então, eu vou lá que eu estou até curioso para saber desse assunto que acho muito importante. Então, deputado Cirquiz, assuma aqui, presidente. Ele assume aqui os trabalhos, já vou passar a palavra ao deputado e o deputado Ferro também quer. Depois, está escrito, depois do Cirquiz falar ao deputado. É, se você for. Bom dia a todos. Eu estive na semana passada em Bonn na reunião do que se chama em jargão da ONU ADP, que é o grupo ADOC, que está começando a discutir o que será o novo acordo do clima previsto para 2015, que seria assinado em 2015 para ter vigência a partir, teoricamente, de 2020, mas a gente vai ver que na prática seria a partir de 2021. Então, no horizonte do sistema das Nações Unidas, que trata da questão do clima, esse é o grande marco que está sendo esperado agora. Já houve marcos anteriores, todo mundo se lembra aqui da Conferência de Copenhagen, que era um grande marco, uma enorme expectativa, acabou produzindo resultados decepcionantes e agora as expectativas se voltam para 2015, onde, teoricamente, vai haver um novo acordo internacional do clima que pela primeira vez terá, digamos, efeito legal vinculante para o conjunto dos signatários. Então, na verdade, embora, na semana passada, foi a reunião dos representantes dos 193 países que compõem a UNFCCC, que é o Corpo das Nações Unidas sob a Convenção do Clima, assinada na Rio 92, e era uma reunião para fazer uma espécie de brainstorming, nenhuma deliberação, portanto, supostamente, haveria mais liberdade para se explorar o que, no jargão da ONU, se define como mais ambição nos planos de mitigação, a discussão sobre financiamento, sobre a questão de uma economidade em relação a obrigações internacionais e coisas desse tipo. Bem, eu não vou, assim, entrar em demais artes e detalhes, vou começar com uma avaliação geral. A reunião foi, basicamente, no mesmo padrão do que são as quatro, basicamente, representantes de governo lendo textos preparados para ações, quase todos, não o nosso não, mas a grande maioria, para as suas respectivas assessorias, e marcando a posição dos seus governos, e dos bastidores, algumas discussões interessantes acontecendo. Qual é, na minha opinião, o que é o verão? Bom, em primeiro lugar, acho extremamente difícil que até 2015, de fato, se chegue pela via das Nações Unidas a um acordo do clima que seja capaz de manter a concentração de gás e efeito estufa na atmosfera em 450 ppm e, portanto, com uma chance de mais ou menos 50% de se manter o aquecimento abaixo de 2 graus na média durante esse século. extremamente difícil porque o sistema da ONU demanda o consenso de 193 países e nós sabemos que o consenso de 5 já é difícil mas não é de 193. Então, o sistema da ONU tem que ser visto como denominador comum mínimo. Aquilo se conseguir avançar ali, muito bem, porque é um avanço de fato consensuado por 193 países. Agora, ter a expectativa de que a questão será resolvida através do sistema das Nações Unidas me parece uma vã ilusão. Ele é extremamente importante. O que eu estou dizendo aqui não é para negar esse processo, mas apenas para dizer que ele é completamente insuficiente. Em cima dele tem que se criar uma série de outras instâncias de negociação e de consertação internacional para que, de fato, se crie um contexto, um ciclo virtuoso capaz de levar a esses objetivos. Então, é necessário se discutir a questão climática no G20. É necessário se discutir a questão climática no Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque não haverá causa maior de guerras no futuro do que o colapso da agricultura e a escassez de águas criado pelo aquecimento global. Isso aí, as guerras do futuro vão ser em função disso. que o Conselho de Segurança das Nações Unidas preventivamente tem que se debruçar sobre o problema. Tem que haver uma discussão da questão na Organização Mundial de Comércio. Esperemos agora com a presidência de um brasileiro isso será possível. E tem que haver uma série de outras consertações no sentido internacional e muito particularmente em relação à questão da finança internacional. Nós fizemos no ano passado uma atividade paralela a Rio Mais 20 que foi o Rio Clima em inglês The Real Climate Challenge no Rio de Janeiro que fez cinco grandes recomendações para a conferência Rio Mais 20 uma conferência que falava de economia verde e de governança internacional mas acho que essas cinco recomendações elas se aplicam elas tem tudo a ver com o clima e se aplicam tanto ao contexto internacional quanto ao contexto nacional. Quais eram essas cinco questões? em primeiro lugar a questão do fim dos subsídios aos combustíveis fósseis e da taxação do carbono isso é uma questão fundamental é tão fundamental que até o Fundo Monetário Internacional já reconhece isso como sendo fundamental evidentemente que ao fim dos subsídios corresponde uma série de medidas compensatórias para que eventuais efeitos inflacionários não prejudiquem as camadas mais pobres da população e aqui no Brasil nós temos uma ampla experiência em relação a essas políticas compensatórias mas é absolutamente fundamental o próprio relatório do Fundo Monetário Internacional reconhece que os grandes beneficiários dos subsídios são as camadas mais abastadas das populações A segunda questão é uma metodologia de cálculo do PIB que leve em conta questões de sustentabilidade não é possível que desmatamento acidentes de trânsito e coisas desse tipo atividades destrutivas elas contabilizem positivamente na hora dos governos mostrarem os seus avanços quase sempre baseados no crescimento do PIB O terceiro ponto é a questão da necessidade de um grande investimento público dos governos e dos órgãos multilaterais em pesquisa de tecnologias limpas sobretudo no campo energético e em recuperação do meio ambiente e em